Reúnidos se encontravam Os discípulos do Senhor Com fervor eles esperavam De Deus o Consolador Eis que um som muito de repente Ecoar ouve oscilados céus Qual o vento veemente Era o Espírito de Deus Línguas como de fogo virão Em si mesmos então pousar Sobre eles se repartirão Fazendo-os a Deus louvar Em linguagens diferentes Começaram a manifestar As grandezas excelentes Que Deus Pai lhes fez provar A promessa é feita a tantos Quantos Deus nosso Pai chama Com fervor todos os seus santos Devem os seus dons buscar Se os homens aos seus filhos Boas coisas sabem ofertar Muito mais o Pai bendito Aos que pedem pode dar Aos que pedem pode dar Para Jesus Cristo Glorioso com grande esplendor Que alegria será para os fiéis Que aguardam o seu Redentor Brevemente virá o Senhor Jesus Premiar como seu galardão Os que fielmente aguardam Sua gloriosa aparição Devem voltar a Jesus Cristo Triunfante com rijo clamor Levará os remidos por seu poder Para o reino de paz Para o reino de paz e de amor Brevemente virá o Senhor Jesus Premiar como seu galardão Com o seu galardão Os que fielmente aguardam Sua gloriosa aparição Sua gloriosa aparição Onde o justo resplandecerá Onde o justo resplandecerá Onde o justo resplandecerá Brevemente virá o Senhor Jesus Prevemente virá o Senhor Jesus Previar como seu galardão Com o seu galardão Os que fielmente aguardam Sua gloriosa aparição Música Muitos por fé aceitaram Jesus E alcançaram salvação O pecador que recebe a luz Tem perdão Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo amigo sem par Oh não rejeites o bom Redentor Que te quer salvar Música Muitos já trilham a senda do bem Sobre o mal vão triunfar Deves juntar-te a eles também Sem tardar Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo amigo sem par Oh não rejeites o bom Redentor Que te quer salvar Música Muitos aguardam a vida eternal Para descansar nos céus Crê em Jesus Crê em Jesus o amigo leal Crê em Deus Muitos já sentem o grande amor De Jesus Cristo amigo sem par Oh não rejeites o bom Redentor Que te quer salvar Quem disposto segue ao Senhor Jesus Com virtude e força Com virtude e força leva a sua cruz Tem poder divino em seu coração Não será vencido pela tentação Só Jesus Só Jesus concede Só Jesus concede Paz e salvação E na glória eterna Grande galardão Quem também deseja E com Deus morar Sente que a Cristo deve aceitar Todos os cansados Vinde ao Senhor Vinde sem demora Vinde sem demora Ele é o salvador E dizei a Cristo Com satisfação Nós te consagramos Nosso coração Só Jesus concede Só Jesus concede Só Jesus concede Paz e salvação E na glória eterna Grande galardão Quem também deseja E com Deus morar E com Deus morar Sente que a Cristo deve aceitar Com a nova vida O Senhor Jesus Mostrarei-se ao mundo Que Ele é a luz Seja a vossa obra Com louvor Com louvor a Deus E a vida eterna Vós tereis nos céus Só Jesus concede Paz e salvação E na glória eterna Grande galardão Quem também deseja E com Deus morar Sente que a Cristo Deve aceitar A glória eterna A glória eterna A glória eterna Te amas Os teus caminhos Me ensinas Eu sei Senhor Que Tu me amas Com Teu amor celestial Ó que voz tão preciosa É Tua voz Ao Criador Ao Criador Meiga santa e poderosa Que me alegra Ó Senhor Senhor A Tua voz sublime Me traz Me traz conforto Me traz conforto E regozijo E quando a angústia Me oprime É bálsamo consolador Ó que voz tão preciosa Ó que voz tão preciosa É Tua voz Ó Criador Meiga santa e poderosa Que me alegra Ó Senhor Senhor A Tua voz potente Que faz cessar a tempestade E que apaga E que apaga o fogo ardente Me guiará até o céu Ó que voz tão preciosa É Tua voz Ó Criador Meiga santa e poderosa Que me alegra Que me alegra Ó Senhor É a história do Evangelho Que nos fala de Jesus Que ao Pai obedeceu E veio ser a nossa luz Para dar-nos vida eterna A dura morte suportou Pela glória que antevia Ao Seu Pai Ao Seu Pai se humilhou Traspassado como a lança Foi o corpo do Senhor Sobre a cruz foi derramado O Seu sangue remitou E por esse sacrifício Recebemos salvação O Evangelho nos declara Só em Cristo a perdão Como ouvinte Como ouvinte é ouvir Contar a história de Jesus Quem atento escutá-la Participará da luz Ela ensina que o castigo Foi trocado por perdão Glória ao Divino Glória ao Cordeiro Todos os fiéis darão Não existe outra história Que se iguale a do Senhor A alegria dar aos mansos E converte o pecador Essa história manifesta A verdade e a luz Que restauram nossas vidas E nos guiam a Jesus A história do Evangelho Procuras tu ao Salvador Que dá bem-aventurança Qual é a tua confiança Aqui no mundo enganador Em Cristo tens a vida Tens a força e o favor O Santo Redentor Será a tua segurança A Cristo vem sem duvidar Vem dar os teus primeiros passos Jesus remove os embaraços Verdão e vida Verdão e vida Quer te dar É Cristo quem te salva Faz de ti um vencedor Deseja o Redentor Manter contigo eternos laços Vindando a peregrinação Terás com ele Eterna vida Jesus aqui Te dá guarida E lá no céu O galardão É Cristo fonte eterna É Cristo fonte eterna De virtude e de fé Potente ele é E te socorre em toda vida Vem do céu O alegre som Salvação Salvação Só em Cristo Só em Cristo há perdão Salvação 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 Paz e graça Proclamar Vão os servos do Senhor Pelo ar, por terra e mar Salvação 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 Que alegria Em pensar Salvação 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 Só no sangue do Senhor Derramado sobre a cruz Tem resgate o pecador Salvação, salvação Do pecado e maldição Salve estou, salve estou Recebi de Deus perdão Salve estou, salve estou Mesmo a hora de expirar Sentirei a salvação Para o céu vou habitar Salve estou, salve estou Salvação, salvação Eu vivia no pecado Sem a paz e sem a luz Quando Deus, o Pai amado Revelou-me a graça de Jesus Como poderei eu esquecer-me Da mercê do meu bom Criador Pois devolvi do pecado Pelo seu imenso amor A celeste paz agora sinto Por Jesus o meu intercessor Minha rocha e justiça Meu fiel e forte defensor Foi Jesus por Deus mandado Sendo Cristo e salvador E na cruz vituperado Consumou a obra de amor Como poderei eu esquecer-me Da mercê do meu bom Criador Pois livrou-me do pecado Pois livrou-me do pecado Pelo seu imenso amor A celeste paz agora sinto Por Jesus o meu intercessor Minha rocha e justiça Meu fiel e forte defensor Deus me libertou da morte Por sublime e grande amor Oh que grandiosa sorte Alcancei do meu bom Criador Como poderei eu esquecer-me Dar-me e ser do meu bom Criador Pois livrou-me do pecado Pelo seu imenso amor A celeste paz agora sinto Pois Jesus o meu intercessor Minha rocha e justiça Meu fiel e forte defensor Minha rocha e justiça Majestoso Criador Majestoso Criador Vindando este culto de louvor A ti ó Deus formador As nossas forças foram renovadas Por teu bom Consolador Senhor com tua ajuda Desejamos atender A tudo que por tua sã palavra A tudo que por tua sã palavra Nos fizeste saber Por nós queremos sobre esta terra Sempre mais se esplandecer Sempre mais se esplandecer Despede-nos em paz da tua casa Ó Senhor Ó Senhor Levando em nossos corações As bênçãos Do teu grande amor Agradecidos Nós te tributamos Honra, glória e louvor Amém 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 Provemos, irmãos, do amor do Senhor Quem dele provar lutará com valor Com força divina prevalecerá Por Cristo Jesus triunfante será Que grande amor, aleluia Provemos em Cristo Jesus Amor sem igual, amor divinal Amor que ao céu nos conduz Na hora da luta O nosso Senhor Virá ajudar-nos Por seu grande amor Fieis, confiantes Marchemos aos céus Rejubilaremos Ao ver nosso Deus Que grande amor, aleluia Provemos em Cristo Jesus Amor sem igual, amor divinal Amor que ao céu nos conduz O nosso inimigo não nos vencerá O braço de Cristo nos auxiliará Teremos vitória Teremos vitória se de coração Ficarmos unidos ao bom guardião Que grande amor, aleluia Que grande amor, aleluia Provemos em Cristo Jesus Amor sem igual, amor divinal Amor que ao céu nos conduz Amor que ao céu nos conduz Deus seja sempre louvado Deus seja sempre louvado Seguro estou de que Jesus Me ajudará E lá do céu de força e fé Me proverá Me proverá Se a Ele eu servir E a sua lei cumprir Em certo estou De que Jesus Me ajudará Não deixará Não deixará a minha fé Se abalar Eu seguirei ao meu Senhor Eu seguirei ao meu Senhor Sem duvidar Com afeto guardarei A doutrina do meu Rei Que neste mundo orientará Meu caminhar Meu coração está firmado no Senhor Alicerçado nessa rocha de amor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Firmava estou Do meu bendito Redentor Ou Do meu coração está firmado no Senhor Mas, o meu coração está firmado no Senhor Do meu coração está firmado no Senhor No Senhor está firmado no Senhor Avante santos e fiéis de Deus Até o fim, até vencer Pois ele as forças mandará dos céus É sem limite o seu poder Vamos marchar por fé, vamos seguir Jesus Pois a frente ele está e a glória nos conduz Junto a Deus nos céus, o galardão sem par Previremos desfrutar Avante com o celestial valor Os dons de Deus não faltarão Em nós se manifestará o Senhor Durante a peregrinação Vamos marchar por fé, vamos seguir Jesus Pois a frente ele está e a glória nos conduz Junto a Deus nos céus, o galardão sem par Previremos desfrutar Com fé em Deus e no Senhor Jesus, sinais dos céus Nós iremos ver Tomando cada dia a nossa cruz Sigamos quem nos faz vencer Vamos marchar por fé, vamos seguir Jesus Pois a frente ele está e a glória nos conduz Junto a Deus nos céus, o galardão sem par Previremos desfrutar O meu ser entrego a Cristo Ele sempre eu seri Ele é o sábio mestre Só a Ele me ouvi-lhe Cristo me salvou E me perdoou O meu ser a Ele entrego Servo de mim sou O meu ser entrego a Cristo Sempre a Ele amarei Cristo é o pastor celeste Ele me deleitarei Cristo me salvou E me perdoou O meu ser a Ele entrego Servo de mim sou O meu ser entrego Servo de mim sou O meu ser entrego a Cristo Eu a Cristo Perto de mim sou Perto de mim sou Perto de mim sou Perto de mim sou Seu poder é infinito Perto de mim sou Para a glória me levar Cristo me salvou Cristo me salvou Cristo me salvou E me perdoou Cristo me salvou O meu ser a Ele entrego Servo de mim sou Um amor imenso, santo e celestial Sinto agora em Cristo, Mestre divinal Deus o Pai bendito Transformou o meu ser Revelou-me a graça Pelo Seu poder Nada me separa do divino amor Que me une a Cristo O meu Salvador O fervor glorioso De servir a Deus Me conduz avante Rumo ao céu dos céus Paz e vida eterna Tenho por Jesus Bem-aventurança Regozijo e luz Meu tesouro é Cristo Ele é meu viver Quero ao Mestre amado Sempre obedecer Aleluia Deus seja sempre louvado Os santos do Senhor Em terra estranha estão Caminham com fervor Em peregrinação Estão buscando o lar De esplendor Sem par São coerdeiros de Jesus Há um lugar De eterna paz E de consolação Verás Quem se entregar a Deus Quem crer no Salvador E namorar no mar De amor Quem pode exprimir Quem pode explicar A glória do porvir Que o justo vai herdar Certeza, triste e bem Por fé agora tem Os resgatados de Jesus Há um lugar De eterna paz E de consolação Verás Quem se entregar a Deus Quem crer no Salvador Irá morar no lar De amor Mandado é dos céus Que o homem pecador Aceita a eterna lei De Deus De Deus o Criador Justificado então Terá o galardão Com os que creram em Jesus Amo um lugar Amo um lugar De eterna paz E de consolação Verás Quem se entregar a Deus Quem crer no Salvador Irá mora no lugar De amor De amor Deus é por mim Nada devo temer Por que hei de duvidar Ele em tudo Me pode valer Só nele vou confiar Do mundo Já separado estou Foi Jesus Quem me separou Com seu sangue precioso Me resgatou Me resgatou Nada no mundo Jamais poderá Privar-me do seu amor É esse amor Que me conduzirá Ao reino Ao reino do Criador Do mundo Do mundo Já separado estou Já separado estou Foi Jesus Quem me separou Com seu sangue precioso Me resgatou Para os fiéis Não há condenação Jesus é seu defensor Sob a morte Sob a morte Eles triunfarão Se separarão Na volta Do seu Senhor Do mundo Do mundo Já separado estou Foi Jesus Quem me separou Com seu sangue precioso Me resgatou Para ouvir-te Oh Criador Me apresento Diante de Ti Tua palavra Manda Senhor Para ouvi-la Eis-me aqui Ao meu desejo Renunciarei Para servir-te E te agradar E os preceitos Da Tua lei Quero contente Em te executar Serve-te deste Meu fraco ser Como instrumento Canto ao Teu louvor E te servindo Quero dizer Servo inútil Sou, ó Senhor Teu servo ouve Fala Senhor O que requeres De mim, ó Deus A voz divina Que rei dos céus Teu servo ouve Fala Senhor Eis que a noite é passada Para mim Para mim Para mim surgiu o dia De Jesus Estou mais perto Oh, que alegria Sempre mais Eu vou crescendo Nas virtudes do Senhor Para um dia Ser perfeito No divino amor Ó Jesus Ó Jesus Por Tua graça Glória Sempre Te darei Resgatado Por Teu sangue Só a Te Servirei Eis que a noite É passada Já surgiu Já surgiu A luz divina Essa luz É Jesus Cristo Que me ilumina Bem singido De justiça E das armas Do Senhor Eu espero Confiante Ser Vencedor Ó Jesus Por Tua graça Glória Sempre Te darei Resgatado Por Teu sangue Só a Te Servirei Não me cansarei de cantar Louvores ao meu Criador A paz A paz Que me faz Resultar É fruto Do Seu amor Glória 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 ao meu Redentor ao meu Redentor De quando Jesus me chamou Não cesso de dar-lhe louvor Foi Ele Foi Ele quem me resgatou Bendito é Cristo Senhor Glória 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 Doa Jesus com fervor Glória 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 A Santa a presença de Deus meu cálice faz transbordar terei regozijo nos céus glorioso eterno sem dar glória glória doa Jesus com fervor por ele serei vencedor ó glória ao meu Redentor